que coisa linda agora pessoalmente né que lindo tá vendo eu já suspeitava desculpa sério você levantou a plaquinha eu já sabia de deus com mulher inteligente com conteúdo talentosa bem sucedida socorro né lógico que poderia dar certo nós vamos falar sobre o que hoje tem um monte de coisa que eu trouxe primeiro tô muito feliz tá cheirosa e gostou querida feita feira né Elisa meu amor me segura sexta-feira bom vamos falar sobre um filme que estreou essa semana é assim que acaba que é um filme que chegou muita gente tava super ansioso para ver esse filme eu até vi uma reportagem no site sobre isso sim só que o filme a gente já sabia que ia fazer o maior sucesso as pessoas iam querer assistir mesmo porque é um filme inspirado num romance best-seller da Colin Hoover que é uma das maiores autoras que a gente tem nos últimos anos assim só que nos bastidores parece que tá rolando um climão um climão mesmo assim a gente tem a imagem que a gente tava vendo dos protagonistas do filme que é a Blake Lively e o ator que faz o par dela que é o Justin Baldoni a ele também é diretor do filme só que nas divulgações sabe quando eles vão lá tirar foto e tudo mais imprensa e tal a internet que não deixa nada escapar percebeu que o elenco não tava junto com o Justin Baldoni ou seja tava todo mundo tirando foto ali inclusive a autora do livro Climão e ele não apareceu ou ele tirou foto com outras pessoas aí foram no Instagram e viram que as pessoas do elenco e a autora do livro não seguem ele ah não então ah não que B.O. é esse? a gente vai lá investigar e eu te sigo tá é claro que você tá bom eu te sigo por favor se você parar de me seguir Dona Elisa vai sair vários jornais viu o povo vai perceber que a internet não deixa nada escapar e o que aconteceu então a gente não sabe exatamente o que aconteceu na história ele é o par romântico dela e enfim eventualmente eles acabam tendo problemas no relacionamento ali é um filme que fala sobre abuso psicológico é um filme que fala sobre violência contra a mulher e é um filme que com certeza muita gente vai assistir a gente não sabe mas qualquer coisa eu volto com informações mas tem outras coisas legais dos bastidores desse filme também porque a Blake que a protagonista ela é casada com Ryan Reynolds que é o Deadpool o ator que faz o Deadpool que foi a estreia agora esses dias foi a estreia que a senhora fez que eu vi tudo isso já assisti duas vezes recomendo inclusive inclusive e o Ryan Reynolds ele tá mesmo sem fazer parte do filme dela ele tá ajudando na divulgação né não não que ela precise de ajuda dele mas é eles são tão legais tão é um casal tão pra cima assim e aí eles estão aproveitando o hype dos dois filmes e até o Hugh Jackman apareceu na divulgação ou seja colocaram Deadpool e Wolverine na divulgação de é assim que acaba então enfim incrível promete muito então assistam acabou de chegar nos cinemas e você viu afinal você já viu ou não o que não vi ainda não assisti o filme só vim com a informação do do bastidor aqui só olha depois você conta você com certeza semana que vem eu tô aqui né a querida eu esqueci disso que é toda sexta-feira e tem também o blog da Mari Palma no site da CNN que tá sempre lá com essas informações Olimpíada eu tô ainda meio anestesiada com a Larissa aqui com a gente né eu tava super eu vi os bastidores inclusive conversei com ela ali a medalha incrível né nossa senhora a medalha e você chegar perto de um atleta né tamanha dedicação história de vida e tudo mais superação e tal tô ainda meio anestesiada é verdade você tá acompanhando as Olimpíadas com certeza eu vivo e respiro não consigo fazer mais nada da minha vida e a gente vira técnico né a gente acha que sabe tudo tá os petigatôs lá que ela tá tudo a gente acha que a gente sabe incrível eu ouvi dizer que a ginasta já de barbosa chamou a atenção da Ingrid Guimarães pois é a Ingrid fez um post e disse o seguinte que se um dia quiserem fazer um filme sobre a Jade ela faria a mãe da Jade porque muitas pessoas dizem que ela se parecem e de fato gente eu nunca tinha ouvido falar mas agora que você falou é a imagem ali ela se parecem e aí ela falou sobre isso a Jade foi lá e repostou que a Ingrid disse falou assim quem produziria esse filme Ingrid enfim jogaram aí na nuvem a ideia vamos ver o que que acontece mas essa é a notícia de Olimpíada que a gente tem aqui hoje jogaram ali né isso deve muito difícil não ocorrer e a Jade que fez os uniformes né das ginásticas desse ano puxa vida os uniformes fantásticos e o na Palma da Mari dessa semana é com a Mônica Martelli vocês conversaram ela é incrível inclusive ela é super amiga da Ingrid Guimarães né é uma explosão essa mulher né as duas juntas é um negócio absurdo assim porque a Mônica Martelli e a Ingrid elas acabaram de chegar de viagem elas foram para a Europa as duas com as duas filhas adolescentes elas têm filhas da mesma idade foram para Europa e aí ela me contou um pouco sobre essa bagunça que foi essa viagem falou sobre maternidade como ela lida com a filha a filha dessa fase da vida adolescente e tal falou sobre ser mulher aos 50 anos menopausa sexo ela falou sobre tudo e foi uma das conversas assim mais inspiradoras assim do na Palma da Mari de verdade porque ela tem uma energia muito legal falou sobre o Paulo Gustavo eles eram super amigos né e sobre como a energia dele continua com ela até hoje então vale super a pena assistir a Mônica Martelli ela é incrível muito bom fica aqui a dica do na Palma da Mari com as fotinhos lá preenchendo o fundo que eu tô reparando Mari obrigada por ter vindo eu já preciso encerrar eu posso falar o próximo negócio gente o tempo virou tá frio é verdade você tem indicação de filme com o orelha por favor porque ó só para contar para vocês que estão assistindo agora toda sexta eu tô aqui e eu venho com dicas também tá não só com notícias então para você que está procurando o que assistir acabou de chegar na Netflix o filme que conta a história do Sidney Magal meu sangue ferve por você que é um filme que conta a história dele e da Magali quem faz a Magali é a Giovana Cordeiro e quem faz o Sidney Magal é o Felipe Bragança que já participou do na Palma da Mari ele falou um pouco sobre os bastidores desse filme sobre como o próprio Sidney se emocionou falando sobre a história de amor dele com a Magali então acabou de chegar na Netflix vale super a pena assistir ao filme e a entrevista com o Felipe também amo obrigada Mari valeu eu tô nessa semana até semana que vem até semana que vem gente um beijo